Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje vou falar algumas notícias e novidades do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, vou falar do que tem na aba de notícias do jogo Olhem só o que eles colocaram ontem Em breve, estilo e ostentação Mobilidade, estilo, ostentação Deixe sua marca no jogo com um novo driftboard por tempo limitado Então galera, na próxima atualização do jogo, que provavelmente vai ser amanhã ou quarta-feira O driftboard será finalmente lançado no Fortnite Battle Royale Eu falei sobre ele em um vídeo recente, tá ligado? Mas eu pensava que ele ia ser somente lançado na oitava temporada Mas pelo visto, ele será lançado nessa última semana da sétima temporada Mas na própria notícia diz que é por tempo limitado Ou seja, ele vai ficar cerca de uma ou duas semanas somente no jogo Mas eu acho bem estranho eles colocarem um veículo só por tempo limitado E eu não sei se vocês lembram O driftboard foi anunciado no início dessa sétima temporada E naquela época, ele não tinha sido anunciado por tempo limitado Então eles tinham em mente adicionar um veículo definitivamente aí no jogo E agora, ele finalmente está sendo lançado, né? Porque na época deu alguns erros com ele Só que diz aqui por tempo limitado Mas eu acho que é apenas uma fase de testes desse veículo Eu não duvido que na próxima temporada, na metade ou no final Eles adicionem um driftboard permanente aí no jogo Porque realmente é uma ideia muito boa Para ser apenas colocada num modo por tempo limitado, né? O que vocês acham? Enfim, quem está muito afim de usar o driftboard, fique ligado Porque amanhã ou quarta-feira Vocês estarão já conseguindo usar ele num modo por tempo limitado E rapaziada, outra parada bem interessante É sobre as rachaduras que estão acontecendo no mapa Pra quem não sabe, já aconteceram no total oito rachaduras E como dá pra ver nessa imagem Todas elas são naquela parte do mapa lá de cima Perto do bosque lá murioso E parece que essas rachaduras estão se ligando, tá ligado? Então eu não duvido que até o final dessa temporada Todas elas se ligam e façam uma grande rachadura, né? E no mapa, nessa parte ali perto do bosque lá murioso E sobre as próximas rachaduras Esses são os horários exatos de quando vai acontecer os próximos tremores aí no mapa, né? E as próximas rachaduras forem criadas E pra converter no horário de Brasília É só você aumentar duas horas Ou seja, hoje no dia 18 de fevereiro Tá pra acontecer uma outra rachadura Às 4h54 da tarde Porém, é no horário ET E pra converter em horário de Brasília É só acrescentar duas horas Ou seja, hoje Às 6h54 Logo depois que eu postar esse vídeo aqui Vocês podem acompanhar o próximo tremor e rachadura aí no mapa, beleza? Só não foi vazado, obviamente, o próximo local da rachadura Mas, provavelmente, será bem perto das outras ali, né? No bosque lá murioso E, rapaziada O negócio que muita gente tá me perguntando É sobre o sistema de presentes Até quando ele vai ficar no jogo Ou se vai ficar permanente depois Mas é o seguinte Eu não tenho informação para vocês Se o presente vai ficar permanente depois de um tempo, tá? Eu não posso confirmar isso aqui no vídeo para vocês Mas Ele vai ficar por um tempo limitado Até o final dessa semana Você sabe que ele chegou na semana passada Por tempo limitado E muita gente tá me perguntando até que dia ele vai ficar no jogo Mas é o seguinte Está escrito isso lá nas notas do patch da versão 7.4 Presentear está de volta por um tempo limitado Começando agora até o dia 22 de fevereiro Então Até a sexta-feira dessa semana Você pode enviar um presente para o amigo seu Ou estar recebendo um presente também, tá? E pode ser que ele volte apenas no final da outra temporada, tá ligado? Porque o modo presente foi lançado No final da temporada 6 Né? Ficou uma semana também E depois foi retornar somente agora No final da temporada 7 Então Pode ser que ele demore um bom tempo para retornar ao jogo, tá? Por isso Se você tá vindo de presente a alguém Fique muito ligado Nessa semana E rapaziada Uma notícia bem interessante agora É sobre O processo da Epic Games Eu fiz um vídeo há um tempo atrás Falando Que o Carton Banks Processou a Epic Games Por conta de sua dancinha muito famosa Que está no Fortnite Battle Royale Há um bom tempo, tá ligado? E naquele vídeo eu falei que ele processou a Epic Games Por conta disso Dos direitos autorais da sua dança E ontem saiu a notícia De que provavelmente Ele vai perder esse processo Olhem só No final do ano passado Alfonso Ribeiro O Carton Banks De um maluco no pedaço Processou a Epic Games Produtora do Fortnite Por ter usado a dancinha De seu famoso personagem No jogo Uma decisão do órgão Responsável por registrar direitos autorais Nos Estados Unidos No entanto Indica que Ribeiro deve perder O processo No processo Alfonso Ribeiro Alegava Que já havia entrado Com o pedido de copyright Pela dancinha do Carton Que ele diz ter criado Em 1991 Durante as gravações Do serado estrelado Por Will Smith Só que a US Copyright Office Deve negar o pedido De acordo com O Hollywood Reporter Saskia Florence Especialista em registro No departamento De artes performáticas Do órgão de direitos autorais Se manifestou Contra o pedido Ela enviou uma carta A carta aos advogados Do ator Dizendo que a dancinha É muito simples E assim Não configura Uma coreografia Apenas Uma sequência De dança Por isso Ela não pode ser protegida Pela lei de direitos autorais Dos Estados Unidos A tendência Portanto É que o tribunal Não condene A Epic Games Pelo uso Da dancinha E na verdade Galera O próprio ator Alfonso Ribeiro Já contou Uma vez Que se inspirou No Ed Murphy E em outra atriz Também Para fazer a sua dancinha E além disso Havia controvérsia Sobre quem seria O verdadeiro proprietário Dos direitos autorais Se será o ator No caso Afonso Ribeiro Ou a NBC O canal Que transmitiu O cerado Nos anos 90 Então já era quase certo Que esse processo Não ia dar certo Logo no início E tipo assim Rapaziada Eu já fiz vários vídeos Falando de processos Da Epic Games Que eles sofrem Por conta de suas danças Muitos atores Cantores Processam Pelo uso das danças No Fortnite E tipo assim Eu já havia falado Nesses vídeos Que era muito improvável Que a Epic Games Iria perder Esses processos Já que é uma empresa Muito grande E eles serão cuidados Com esse negócio De direitos autorais Das danças E esse aqui Foi apenas o primeiro caso Dos muitos Que irão perder Contra a Epic Games Por conta das danças Então O que vocês acham Sobre isso Eu achei justo Porque pra mim Não tem nada a ver Uma dancinha O cara fez lá Ele processar Epic Games Eu acho que eles Foram muito na onda Do jogo Fortnite ficou famoso E por conta disso Eles tentaram Tirar uma graninha dali Mas é claro Eles poderiam sim Colocar uma referência Dos atores Ou sei lá Dando um crédito No jogo Mas eu acho Que foi um exagero Desse pessoal Processar a Epic Games Só por conta Das danças no jogo Mas enfim Eu quero saber A opinião de vocês Sobre isso Se vocês acharam justo Eles perderem o processo Ou não Deixe sua opinião Aí embaixo Nos comentários E gurizada O último assunto Que eu separei Aqui no vídeo de hoje É um negócio Que eu nem tava Muito afim de falar Pra ser bem sincero Mas como muita gente Tá pedindo E tá tomando conta Dos comentários De qualquer post Do Fortnite É pra falar sobre O Apex Legends Apex Legends Enfim Fala como você quiser Que é o novo Battle Royale Gratuito Que tá fazendo Um tremendo sucesso É o seguinte Manos Muitos streamers gigantescos Como Ninja Shroud Tão jogando esse game Todo dia E esse é um dos motivos Também né Para esquecimento Absurdo do jogo Só que é o seguinte Rapaziada Numa live stream recente Um Ninja Falou sua opinião Sobre Fortnite E o Apex Legends Olhem só o que ele falou Não é uma questão Eu me divirto Eu amo Fortnite Sim É por isso que eu jogo Mas eu posso jogar ambos Eu vou jogar o que me diverte mais Mas isso não quer dizer Que um jogo É melhor que o outro E terminando os argumentos Ele falou que gosta Ainda um pouco mais De Fortnite Pelo fato do jogo Ter crossplay Entre as plataformas Ele disse Você pode jogar o jogo Com seus amigos Não importa onde esteja Tá Então ele deu uma vantagem Mais pro Fortnite Mas galera Todo mundo tem que aceitar Quem joga Fortnite Quem é o Apex Que os dois jogos São fenômenos O Apex Legends galera Em uma semana Bateu a marca De 25 milhões De usuários registrados Então o jogo Já se tornou uma febre Tá ligado A gente não pode discordar E eu não sei Por que muita gente Fica bolada com isso Sendo que a concorrência É muito bom Para nós jogadores Olhem só o que aconteceu Recentemente no Fortnite Eles estão dando Passos de batalha Da temporada 8 De graça Apenas completando Alguns desafios Isso nunca aconteceu antes E manos Vocês tem dúvida Que isso aconteceu Por conta do crescimento Do Apex Legends Foi com certeza Uma estratégia da Epic Games Trazer de volta Alguns jogadores Para o Fortnite E isso é bom Não é um desespero Da Epic É apenas uma estratégia Deles contra a concorrência Então o Apex Também vai fazer coisas assim Para trazer mais jogadores E no final das contas Quem acaba se dando bem Com isso Somos nós jogadores Por isso a galera Tem que parar com essa treta São dois jogos excelentes Que são fenômenos mundiais A gente só tem que aproveitar isso Tá ligado Vamos parar com essa briguinha Principalmente nos comentários Muita gente fica perguntando Apex ou Fortnite Como se fosse uma guerra Tá ligado Vamos parar com isso São dois jogos excelentes E estão aí apenas Para nós se divertir Beleza galera E só para finalizar Acabou de ser anunciado O próximo update do jogo Eu estava acabando aqui De gravar o vídeo E olhem só O que eles colocaram No Twitter Entra na batalha De uma forma totalmente nova A atualização de conteúdo Do patch 7.4 Chega deslizando Amanhã 19 de fevereiro Às 10 horas Da manhã Não precisaremos fechar Os servidores E como se trata apenas De uma atualização de conteúdo Vocês não precisam baixar Uma nova atualização Ok E amanhã de manhã Eu vou trazer todas as novidades Para vocês Desse update Beleza Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Sobre o Driftboard Estar chegando no game Se você está ansioso ou não E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos também Para eles ficarem sabendo Dessas notícias e novidades Para eles deixarem a opinião deles Aí embaixo nos comentários Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui